eu tenho que falar uma coisa o cabeceia morreu porque o modelo antigo dele não tava não tinha como tipo não tava não tava carregando agora eu redesenhei os personagens daí deixe por vão ter que vão ter que ser humano do céu para que para que porque o jogo fez isso não é uma porra do meu celular a mina de tinta capítulo 3 eu também eu também eu fiz outra picareta porque eu fiz outra picareta porque também pode também outro modelo da picareta basicamente também foi não tava ficando carregado tipo reiniciei só que só que só que só que só que só abraça o olho o olho aqui ó abraça o olho do demônio de tinta ai ai filha da mãe pronto pronto wow o outro não estraga não estraga eu não estrago Tartaruga! 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 Ok, se ele vai pra cá, ele para. São um monte de bacas. Conseguimos demais. A história que vocês fez, eu também vou fazer. Um tá aqui, outro tá lá embaixo. Um tá aí sim, outro tá embaixo. Eu não fiz ele tão vivo assim não. Ratito, ratito, morcego. Meu Deus do céu. Ele tá com um choque, ó. E não morre. Mano, o cara não morre. Olha isso. Olha bem pro cara aqui. Um tá aqui, o outro tá lá embaixo. Esse aceteu me esquecido. Tem que ser muito rápido. Fazer o quê? Eita, tá bem ali. Uou! Era isso! Ai! Quando era o jogo. Na verdade, na verdade, nem tem um olho. O cabeça nem tem olho. Imagina o cara. Um olho vai tá aqui na cabeça e o outro vai tá lá na mão. Ah não, filha da mãe. Ah não, filha da mãe. Pega o coração. Não perde tempo não. Rimei. Pega o coração e não perde tempo não. Rimei dessa vez. Agora rimei. O cara é um robô. Peguei mais uma parte de uma folha. Ok. Cada vídeo vai ter dois em dois capítulos, ok? Um cara do céu. Capítulo 4. Capítulo 4, cara. Capítulo 4. Um vilarejo em apuros. Você pensa que vai ser fácil? Um passarinho pegou a folha. Um verinho. Ó. Pai! 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 Pronto, botei todo mundo Não Domingo, nessa fase que a gente ganha o lápis Chuva, né Mano, cara, eu já joguei muito esse jogo, tá? Quando eu só tinha 6 anos E já tenho 8 Olha o lápis de chuva ali Tipo Na verdade, esse lápis de chuva A gente já conhece no começo do jogo A gente já conhece esse lápis de guarda de jogo desde o começo Porque o fazendeiro A gente desenha uma árvore ali E daí ele rega e a água fica gigantesca Desenhei Agora Assim Oh, yeah Agora a gente Nem vai precisar dar uma picarita pra ele Porque A gente conseguiu Carvão, né A gente conseguiu carvão Pronto 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 Tomou um tom de cenoura Milho Toma Isso não é tomate? Tomate é plantação? Nem sabia Que fruto é esse? Tomate e pimentão? Pronto O pão peixinho Do tiozinho Do tiozinho Do tiozinho O tiozinho ficou filho do tiozinho O peixe O peixe jogou um pouco de sal E Como é que Como é que esse peixe ficou Ficou muito tempo Sem ficar fora Sem ficar Sem ficar fora Sem ficar fora d'água Ó É só fazer uma É só fazer uma novezinha aqui Encheu Faz isso aqui Pronto Pega aí Pega aí Cientista Pegou 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 O negócio Aí Eu dou Fazendeiro O O mineiro O Humilhador A cozinheiro Tiozinho Agora 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 Eu ajudei o cientista Ou eu posso fazer isso aqui Era isso E o passarinho Quis isso Pra 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 mim isso aqui foi bem curto Foi bem curto Pronto, mais uma folha Acho que dá pra Pra fazer mais um capítulo Capítulo 5 Meu Deus do céu O capítulo 5 Capítulo 5 Agora nós temos cobras O lago das cobras Que que é isso? O livro tá dentro de uma cobra? Esse aqui, ó Ó o lápis de pena O lápis de ovo Aqui, ó A águia vem ali A águia vem Me pega Como é que é uma Como você quer me pegar? Porque eu já tenho Mais de 30 quilos E mais de uma cabecinha Peguei o lápis Peguei o lápis de ovo Pra fazer um ovo de águia Sabe que esse moleque de quinta série Pô, sabe que esse moleque de quinta série Vou fazer um ovo? Vou fazer um ovo aqui, ó Achou Pronto A águia vem me pegar Me pegou Pronto Agora Agora Vou fazer um ovo de tamanho Olha só o tamanho desse ovo Olha só o tamanho desse ovo Olha só o tamanho da águia A águia desse tamanho aqui Pronto Pronto As cobras As cobras Não vão Não vão Ah, meu Deus do céu Eu não soube os pequenininhos Depois a gente faz um corte E a gente vai passar para os pequenininhos Tá assim Opa Tá assim Peraí Só faltou um toque aqui Ai, ai Peguei Peguei mais uma parte Perilo Pronto Um montão de cobra Cobremos Vamos lá Vamos cobrar uma cobra Ai, ai Mata o bichão O bicho dá uma porrada E agora? Urra Eu me lembro disso É uma cobra gigantesca É uma cobra gigantesca Ai, meu Deus do céu É uma cobra Ai, meu Deus Quebra a pedra Quebra logo Antes que a cobra Te mate logo Meu Deus do céu Ai Eu não tenho Pra isso não Peguei a cor Ai, ai Não, não Cobra Eu preciso que ela engole Isso aqui Ai Engole 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 logo Me ataca Não conseguiu Me matou Vamos de novo Vamos de novo Como eu já peguei aquela cor Não, não Vamos perder tempo não Desenho um arame Não Vamos lá Cara, vamos lá Não sei como Mas ele Mas ele não conseguiu Engole Cobra Tem que tá na mira Tem que tá na mira É meio aqui, véi Mano, o jogo tá bugado Pode ser assim, ó Não tem como, véi Como eu faço isso aqui Liga, não Liga Isso aqui é um arame Cobra Engole Cobra A cobra não quer engolir Tá na mira Consegui Consegui Ó Foi sofrimento Foi um sofrimento Mano Foi um sofrimento Que Mano Pegamos Pegamos O capítulo 6 Pegamos Um Um Do Co- Aaaaaaah!